Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje é o Reproduzindo Make. Vou tá fazendo uma make inspirada na Gabi Machado, uma make linda. Então, se vocês querem ver como vai ficar essa maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo, certo? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui no canal, certo? Dá muito joinha, comenta muito aqui embaixo, certo gente? Então, vamos lá ver como é que vai ficar essa maquiagem, certo? Já começo aqui com uma fitazinha nos olhos, né? Pra gente construir essa sombra. Então, vou tá passando esse marrom escuro da minha paleta da Luizance, do Sol Nascente. Vou tá depositando. Vou tá utilizando a minha paletinha da Miss Rosé, um marronzinho intermediário, e vou tá passando por cima desse marrom escuro que eu passei. Tá utilizando também essa sombra, um vermelho assim meio vinho, e vou tá esfumando meu olho bem, dando batidinhas e arrastadinhas pra construir esse olho e ficar bem lindo, tá meninas? Vou repetir todo o processo, o outro olho, né? Dando batidinhas e arrastadinhas com muita paciência pra gente construir esse olho e ficar essa maquiagem, ficar topada. Vou tá colocando essa sombrinha clarinha aqui no cantinho dos olhos, né? Pra fazer a transição e essa sombra ficar bem linda. Vou tá colocando aqui essa sombra preta, tá construindo novamente o denilhado, vou tá repetindo do outro lado, novamente, sempre dando batidinhas e arrastadinhas, e esfumando bem esse olho pra ficar bem maravilhoso. Em seguida, vou tá tirando, né? Agora, a fitinha, e vou tá fazendo o acabamento, meninas, com a base que eu vou tá utilizando na minha pele, né? Então, a gente vai fazendo o acabamento pra tirar toda a marcaçãozinha, tirar toda a imperfeição que ficou. Vou tá esfumando bem aqui essa parte. Então, meninas, enquanto eu faço a pele, eu vou tá colocando aqui uma musquinha de fundo pra vocês, beleza? Porque aqui no canal já tem vídeo de como eu faço minha pele. Então, pra esse vídeo ficar mais gostoso, ficar melhor pra vocês assistirem, eu vou deixar uma musquazinha de fundo. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.